Boa tarde! Oiê! Carla Barbosa, boa tarde! Seja bem-vinda! Rafiza Formas já está aí também. Vão comentando para mim. Fala aí se está bom o som e a imagem, por favor. Edson Rodrigues da Rosa, Micaela, Lisiane. Comentem aí para mim saber, pessoal, como está. Oi, Carla! Boa tarde! Fala para mim como está o som e a imagem, por favor. Oi, Lisiane! Thaís Wiener também está assistindo. Quem puder já compartilha a live aí para nós, tá? A Letchere, Clarice Chons também. Tá bom o áudio e a imagem? Imagem também? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Lairse, o Pedro também disse que está ok. Que bom! Qualquer coisa vocês me contam, tá? Só vou tentar compartilhar aqui agora. Para... Nem apareceu aqui, então deixa. Se alguém puder compartilhar para mim lá no meu grupo, tá? Mônica de Lima, Riolando, Gracilara, Rafiza Formas, oi! Agora eu só não sei o que eu estou falando. É com o Rafael, com a Rosângela, com quem? Fala aí para mim. Oi, Regiane! Tudo bom? Seja bem-vinda! Nossa, a Regiane faz uns bolos tão lindos, né? Quem não conhece, já segue ela lá, que ela faz uns bolos maravilhosos. E sempre está ensinando para nós também. Lisiane, meu avental maravilhoso, né? Quem fez para mim foi a Janaína, né? Do ateliê Caixinhos Dourados. Inclusive, a gente está com uma publicação de sorteio lá no grupo, tá? Para quem quiser, tem um avental que vai ser sorteado, tá? Então, é o Rafael que está acompanhando aí a nossa live. Olha só. E o Rafael, ele cedeu aí para nós um bico de confeitar para a gente estar compartilhando também depois para quem participou aqui na live. A Regiane. Oi, Regiane! Denise Alves. Eu vou esperar só mais um pouquinho, entrar um pouquinho mais de gente e a gente já vai começar a receita, tá? É uma receita bem rapidinha, bem fácil, que fica lindo e delicioso, tá? Alicia, Graciele, Itauana, um monte de gente vem assistindo aí. Vão comentando, quem puder compartilha, tá? Para participar do sorteio. Denise, a gente vai estar fazendo bolinho. Na verdade, é bombom de avelã no formato de bolo, tá? Eu deixei umas casquinhas prontas, só para eu mostrar para vocês. Vai ser nesse formatinho aqui, ó. Olha só que delicadeza. Mas a gente vai estar fazendo aqui ao vivo. Eu só deixei alguns prontos para dar uma adiantada, tá? Amanda Nene. Ai, obrigada, gente. Obrigada pelo carinho aí, tá? Boa tarde, Alice. Bem-vinda, Luciane Pacheco. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, como eu estava falando, para participar do sorteio, eu vou fazer o sorteio depois que a live acabar, pelo aplicativo Sortei... Sorteador é o nome do aplicativo, né? Vou dar um número para vocês, e daí eu vou estar sorteando lá, e depois eu vou colocar o vídeo para vocês, tá? Porque eu até comprei um chip, porque eu achei que ia dar para colocar aqui no tablet para vocês me ligarem durante a live, mas não deu certo. Quem sabe na próxima vai dar. Então, para fazer pela ligação, que eu acho assim um processo mais fácil, né? Mas celular eu só tenho esse que eu estou gravando, e no tablet acabou não dando certo. Não sei por quê. Então, para participar do sorteio, tem que comentar eu quero, tá? Para eu saber depois quem quer participar ou quem só está participando da live, tá? Quem quer participar do sorteio, comenta também eu quero, e daí comenta o que mais quiser comentar, tá bom? Oi, Patrícia, Mônica. Mônica é a primeira vez assistindo minha live. Que bom, então. Seja muito bem-vinda e eu espero que goste, tá? A Regiane nunca acertou fazer? Mas é muito fácil sim, a Regiane. Não tem segredo nenhum. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verem como é fácil. Então, assim, eu vou passar os ingredientes do recheio. Acho que o pessoal já está chegando. Não vai... Não sei se vai entrar muita gente, mas vão compartilhando aí. Convidem os seus amigos que vocês acham que vão gostar da receita, tá? Às vezes alguém quer para fazer para casa mesmo ou quiser para fazer para vender. Vão convidando seus amigos aí, tá? E quem puder, compartilha também a live para nós. Para mais pessoas poderem estar participando ao vivo e também poder estar participando do sorteio, tá? Isso aí. Vamos colocando eu quero. Que daí eu sei quem está na live só por querer a receita e quem está para querer participar do sorteio. Quem não vai querer participar do sorteio também, né? Então, tem algumas opções de bico que vocês vão poder escolher. É um só que a gente vai sortear, mas tem algumas opções que vocês vão poder escolher. Daí depois eu vou falar com a pessoa que for sorteada. Mas eu vou sortear depois que a live acabar pelo aplicativo do sorteador, tá? Vou gravar o vídeo daí para vocês verem. Para fazer, então, as casquinhas, essas que eu mostrei para vocês, que eu deixei algumas prontas, mas a gente vai fazer aqui também, tá? Essa parte eu uso, então, o chocolate fracionado, cobertura fracionada. Nós vamos fazer branco, dá para fazer com meio amargo, dá para fazer com leite também, tá? Esse a gente vai reservar e a gente vai fazer primeiro o recheio. Deixa eu baixar um pouquinho. Vamos falando aí como é que está, tá? Eu estou nervosa. É a primeira vez que eu faço live aqui no meu perfil, tá, pessoal? Eu quero fazer um teste para ver qual lugar é melhor. Então, eu já fiz no grupo, já fiz no canal e agora estou fazendo aqui. Daí, daqui uns dias eu vou fazer na página. Eu vou ver qual lugar que é melhor para fazer, que tenha um engajamento melhor, que seja melhor para mim e para vocês, tá? Ah, e por isso que eu estou fazendo aqui no meu perfil hoje. Vamos ver o que vai dar. Para o recheio... Oi, Daniela! Para o recheio, então, aí a gente usa o chocolate nobre. No recheio é essencial que seja o chocolate nobre, porque esse que é fracionado pode usar na casquinha nobre também. Como é uma casquinha bem fininha, aí por isso que, então, eu uso o fracionado. E, normalmente, como é para a festa dele, não é embalado, né? Então, o brilho do fracionado fica mais bonito. Mas dá para fazer com o nobre também. Aí, para o recheio, é essencial que seja o nobre, porque esse daqui, ele tem um teor grande de gordura e daí, quando a gente coloca o creme de leite, que também é gordura, então, acaba acentuando o sabor e fica uma textura também, uma textura meio porosa se a gente coloca creme de leite no chocolate fracionado. Então, por isso, o recheio é essencial que seja o nobre. Eu estou usando aqui o da marca Melkin. Vou mostrar para vocês aqui a embalagem. É um dos melhores chocolates que eu já comi na vida. É muito bom mesmo, tá? Eu digo porque é o que eu uso. Os meus clientes já conhecem, então, se tiver alguém aí, me confirma, tá? Porque é muito bom mesmo. A Karina disse que adora o meu trabalho. Que bom! Eu fico bastante feliz quando vocês dão esse retorno para mim. Então, são 175 gramas desse chocolate branco nobre, tá? Esse que eu mostrei para vocês ali agora da Melkin, mas você pode usar aí a marca que você tem costume de usar, a marca que você preferir. 40 gramas de avelã. Essa avelã é torrada e é moída. Tem que torrar, tá? Aí, moe assim, ó. O mais fininho possível. Quanto mais fininho, mais gostoso fica, tá? Alguém mandou uma carinha de triste. O que é que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Não está dando para ver direitinho? Leite em pó são 30 gramas. Esses 30 gramas está travando aí, Priscila? Mais alguém está travando? Às vezes, às vezes é o sinal da minha internet, às vezes é o sinal da sua internet. Tenta sair e voltar de novo, Priscila, que daí às vezes volta ao normal, tá? Então, o leite em pó, pode ser o leite em mim, pode ser de outra marca, você escolhe aí o que você tem costume de usar, que seja de qualidade, né? Olha, a Janaína está assistindo com nós. A Janaína que fez esse lindo avental e que doou para a gente fazer o sorteio do outro que está rolando lá no grupo, tá? Então, quem tiver interesse, já entra em contato aí com ela para fazer um avental lindo assim que nem o meu. O leite em pó são uns 30 gramas. 30 gramas dá duas colheres de sopa, mas duas colheres assim, não muito cheios, tá? A Laís falou que lá está normal. Está travando para mais alguém? Daí já me fala para a gente ver o que pode ser feito. A imagem para mim aqui não está travando, né? Mas às vezes... Eu não sei o que acontece com essa internet. Eu não estou conseguindo assistir quase nenhuma live dos outros mais que sempre ou fica preto ou fica travando. Aí eu não sei se é o Facebook, se é a internet, se é a minha internet, se é a internet de quem está assistindo. Boa tarde, Leila Machado. A Regiane falou que lá também está beleza. Um monte de gente assistindo aí com nós. E daí creme de leite. 100 gramas de creme de leite. O creme de leite é essencial que esteja em temperatura ambiente ou maninho. Não pode estar gelado. Se estiver gelado, a hora que a gente derrete o chocolate, coloca o creme de leite gelado, ele implasta. Ele endurece e você não consegue mais fazer a não ser que você esquente tudo no micro-ondas, mas aí corre o risco de queimar. Então é melhor que ele esteja em temperatura ambiente ou até amornar ele antes de misturar no chocolate, tá? É, pode ser o sinal de quem estava travando mesmo. Verdade. A Laís falou, né? Então para quem está chegando agora e perdeu, os ingredientes do recheio são 175 gramas de chocolate branco, o chocolate nobre, 100 gramas de creme de leite, o creme de leite em temperatura ambiente. Eu gosto de usar o da CCGL, que é 20% de gordura, que ele é bem firme. Tem uns outros que são mais aguados, daí o seu recheio vai ficar mais molinho. Não que não dê certo, mas ele vai ficar mais molinho. 40 gramas de avelã, avelã torrada, tem que ser torrada e moidinha, o mais moidinho possível. Adriana falou também que a imagem está ótima. E 30 gramas de leite em pó. O leite em pó é a marca da sua preferência. Pode ser o ninho, pode não ser também, que tem várias marcas assim de boa qualidade. Primeiro a gente derrete o chocolate, então. Como é uma quantidade pequena, são só 170 gramas, 175. A gente vai colocar bem devagarinho no microondas, tá? Eu coloco de 15 em 15 segundos. Sempre, não mais que isso, 30 segundos só quando eu estou derretendo 500 gramas para mais, tá? 500 gramas, na verdade, é o máximo que eu derreto. Então, se é menos de 500 gramas, eu sempre coloco de 15 em 15 segundos, principalmente o chocolate branco, porque o chocolate branco, ele tem o teor maior de manteiga, e por isso ele derrete com mais facilidade e queima com muito mais facilidade também, tá? Vamos contando aí para mim se está dando para entender a receita. Quem quiser participar, quem está chegando agora e não se escutou, a gente vai ter um sorteio. Peraí. Ficou longe meus talheres. A gente vai sortear um bico da Mago, enviado aí pela nossa parceira Rafiza Formas, Rafael. E para participar, tem que comentar, eu quero, tá? Não precisa, mas é bom se você compartilhar a live também, tá? Mas comenta aí, eu quero. E daí, depois os outros comentários fica a critério de vocês. Mas tem que comentar, eu quero, para eu saber se vocês querem participar do sorteio também, tá? Então, coloca lá de 15 em 15 segundos, sempre. Ali, chegou agora. Lisiane, eu vendo a R$2,50 cada. Não, R$2,75 agora já dá. Ali quer muito, então tá bom. Só que o preço, ele tem que ser calculado, tá? Porque o custo varia muito de região para região. O chocolate, aqui mesmo, de uma loja para outra, tem uma variedade, uma variação enorme do valor. Imagina de cidade para cidade. Então, é bom calcular bem certinho o custo. Calcula todo o custo, multiplica por 3. Por que? Multiplica por 3. Uma parte é o que você gastou, uma parte é o que você vai gastar em luz, água, detergente, gasolina para ir comprar, as forminhas que você tem que comprar. E a outra parte, então, é o seu salário, tá? Então, tem que calcular bem certinho para não sair do prejuízo. Porque vai que aí o chocolate é bem mais caro do que aqui, daí você vai vender o mesmo preço que eu. e vai estar no prejuízo. Ou ao contrário, né? E vai estar super fraturando o seu produto. Já estou começando a gaguejar o nervosismo, gente. A Raquel chegou também, seja bem-vinda. Está dando para entender até aqui? Se for chegando, vai deixando um comentário, vai falando aí para mim se continua bom, a imagem e o som. Quem puder compartilha com o vídeo dos amigos para assistir. aqui a gente está só derretendo o chocolate que é para o recheio, tá? Muito obrigada, ali, pelo carinho. Diz que gosta das minhas lives. Fico bastante feliz em saber. Nas lives, eu ainda me atrapalho bastante, quem me acompanha sabe, né? O nervosismo. Mas, eu sou da opinião de que a gente só aprende mesmo fazendo com muita prática. Então, para fazer as lives de uma maneira cada vez melhor, tem que fazer muitas lives, não é mesmo? Está muito bom, que bom. Cleide Walter também está assistindo conosco. Agora que eu estou aqui no perfil, eu já não sei mais se é o pessoal aqui da cidade ou se é o pessoal de fora que já me acompanha, né? Vamos fazer um teste para ver onde fica melhor fazer as lives. Sempre de 15 em 15. Esse pote que eu estou usando aqui, ah, nem está vendo, né? Vocês nem me falaram que eu não estava vendo. Ele é de vidro, então ele retém mais o calor. Então, tem que mexer mais. Pode ser o preto também, Alice. Eu vou fazer o branco porque o branco era o que estava na foto, né? E o branco ele fica mais bonito. E o recheio de chocolate branco muito gostoso também, mas dá para fazer com o preto também, tanto a casquinha quanto o recheio. Esse recheio aqui, com esses ingredientes que a gente vai fazer, ele fica parecido com o recheio do Kindergundi. Pelo menos eu acho que fica bem parecido, fica muito gostoso. A Raquel também adora minhas lives. Que bom. Ó, já está quase derretido. A Alice é lá de Petrópolis. Soco de Marechal está de Dorrondon. Está quase derretido, então a gente vai colocar mais 10 segundos só para não queimar. E quando é pouquinho assim, ele queima, bem queimado mesmo. Não queima só de passar na temperatura. Hoje de manhã mesmo, esqueci, coloquei um minuto de chocolate. Queimou de torragem. Hoje queimou tudo. Queimou minha avelã, queimou meu chocolate, queimou tudo hoje de manhã aqui. Carinho também gosta do meu trabalho. Que bom, gente. Olha, eu fico até canhada com vocês falando assim. Daqui a pouquinho eu vou abaixar a câmera para vocês verem melhor. Tá? Porque agora a gente está só derretendo o chocolate, aí não tem muito segredo, né? O segredo é que nem eu falei, derreter devagar, mexer sempre bem, principalmente essa que é de vidro, ela retém bem o calor, ela está bem quente. Então se a gente ficar colocando lá sem mexer, vai esquentar demais e vai queimar o chocolate. O que acontece quando queima? Quando queima, assim só de passar a temperatura, ele começa a emplastar. Se você for usar para recheio, até que dá para salvar. Agora se for usar para modelar, depois que passou dos 50 graus, não modela mais, porque ele vai derreter quando sair da forminha, tá? Então esse daqui para recheio não altera tanto, mas às vezes ele fica tão emplastado que você não consegue nem mexer, ele não fica líquido assim. Eu vejo muita gente reclamando principalmente do chocolate branco nessa questão, né? É que o vidro retém bastante o calor e o chocolate branco tem um teor muito grande de manteiga de cacau, a manteiga derrete com mais facilidade. Então qualquer pouquinho que você coloca lá, ela já derreteu, já esquenta demais. Tá derretido por completo, agora é só misturar os três ingredientes. deixa eu baixar aqui. Priscila de Barueri e a Jaqueline do Rio Grande, o Rio Grande não é tão longe. Então, o chocolate está derretido, a gente vai precisar do auxílio de um fuê ou bater na batedeira, porque a gente vai colocar aqui o leite em pó, né? Pode derreter em banho-maria também sim, também dá super certo. Banho-maria quente, né? É claro, para derreter tem que ser quente, né? Então a gente vai misturar o leite em pó e daí a gente vai misturar bem com o leite em pó, creme de leite, com a ajuda do fuê. Esses fuê, se vocês não têm, pessoal, encontra no site da Rafiza Formas também, tá? No site da Rafiza Formas tem muita variedade de utilidades para o nosso dia a dia na confeitaria. Aí mistura bem, porque com a colher o leite em pó não agrega bem no chocolate. Aí assim ele vai ficar bem misturadinho. E por último a gente vai colocar a avelã. Nenhuma dúvida, pessoal? Ninguém mais querendo participar do sorteio. Lembrando que eu vou sortear depois, tá? que eu não consegui o celular para ligar agora durante a live, que seria mais interessante. Mas daí eu vou dar um número para vocês que querem participar. E daí depois que terminar a live eu gravo o vídeo do sorteador, tá? Vou dar um número para cada um que quer participar do sorteio. o sorteio aí é um mimo da Rafiza Formas, um bico, bico da Mago. Os bicos da Mago são de boa qualidade, pessoal, são muito bons. E quem vai mandar aí é a Rafiza Formas, tá? Misturou bem, agora é só acrescentar a avelã, misturar, agora pode ser com a colher mesmo, já vai estar pronto o nosso recheio. Esse recheio, ele tem que descansar todos os recheios que são a base de chocolate pelo menos 8 horas, de 8 a 10 horas é o mais indicado. Como é na forminha, então não tem problema usar ele um pouco mais mó, mas é claro que eu já fiz um. A Maria Lúcia chegou também, boa tarde. Eu já fiz um e já deixei prontinho para vocês verem a textura que fica depois, depois de passadas 8 horas. Então, tá pronto o nosso recheio, a mistura bem. A parte do recheio está pronta, nós vamos para a parte dos bolinhos. A gente chama bolinho, mas é bombom, não vai massa de bolo não, só porque é bem pequenininho. Tem umas formas maiores agora. Ontem mesmo eu vim na loja e quase encontrei, senão vou fazer os pequenininhos que foi o que eu prometi. Olha só que delícia. Fica muito gostoso mesmo esse recheio aqui. O leite em pó dá uma diferença enorme no sabor, dá para fazer sem o leite em pó, dá para fazer, mas dá uma diferença enorme no sabor, fica muito gostoso com esses 4 ingredientes que eu passei, tá? Aí esse aqui você fecha, fecha com um plastiquinho, aqui em cima o plástico tem que encostar no doce para não entrar ar, daí não cristaliza, não estraga, não corre risco de entrar um bichinho, nada, tá? Então fecha com o plastiquinho lá em cima, não vou fechar agora que depois que terminar a live eu guardo. Tirar minhas baguncinhas aqui. E agora a gente vai derreter o chocolate que é cobertura para fazer os nossos bolinhos. Para fazer o bolinho eu vou usar essa forma aqui, é da BWB, a referência dela é 851, é uma forma em formato de mini bolo, tá? Tá dando para acompanhar bem, pessoal? Qualquer coisa dá um grito aí, tá? Ela é aquela forma de 3 partes que é muito boa de usar, né? De silicone. E a gente vai derreter. Nesse, é a cobertura. Para usar essa quantidade de recheios que a gente fez, de recheio que a gente fez, vai dar mais ou menos 20, 22 unidades dele pronto. Então a gente vai gastar de 250 a 300 gramas de cobertura, tá? Cobertura branca fracionada. Dá para fazer essa parte com o nobre também, mas ela fica uma camadinha bem fininha, então dá para usar o fracionado também. A mesma coisa, como não é uma quantidade muito grande, eu vou colocar de 15 em 15 segundos, tá? Agora é só a parte de derreter de novo. Vou dar outra colher aqui. Passar os 15 segundos, abre e mexe, não tem segredo, não é, pessoal? Sempre só cuidar para não colocar muito o segundo de uma vez para ele não queimar. Joana Dark também está assistindo conosco, sejam todos bem-vindos. O pessoal que está chegando agora, a gente está fazendo um bombom de avelã na forma de mini bolo, no formato de mini bolo. Vai ter sorteio para os participantes da live, de um bico de confeitar da Mago, seguido aí pela Rafisa Formas, que eu vou cortear depois que a live acabar pelos comentários. Quem quiser, tem que comentar, eu quero, tá? Estamos derretendo o chocolate para fazer as casquinhas de 15 em 15 segundos, seja nobre, seja fracionado, então você tem que ter esse cuidado para ele não queimar, tá? Tendo uma dúvida até aqui, pessoal? Vão comentando aí. Não me deixe falando sozinha. Norma, a quantidade de creme de leite são 100 gramas. 100 gramas de creme de leite para 175 gramas de chocolate em nó branco. 100 gramas daí tem que estar em temperatura ambiente, tá? Ou mornilha. Se tiverem mais alguma dúvida, vão comentando, tá? Deixa eu já mostrar para vocês como ficou a textura. Eu vou ali pegar o recheio e pronto. Só um minutinho. Mexe bem. A parte de derreter o chocolate é a parte mais demorada. É um recheio bem fácil de fazer. Todos os recheios que são a base de ganache são fáceis de fazer, né? É só derreter e misturar. Então a parte mais demorada é a parte mesmo de derreter. Principalmente porque tem que ter todo cuidado para não queimar. Olha só. Eu guardo assim, sempre com o saquinho bem cuidadinho lá, como eu falei antes, tá? Aí não entra ar, não entra bichinho, não cristaliza, não estraga. Olha lá. Vou estragar a textura para vocês. Olha só, pessoal. Que delícia que fica. A textura maravilhosa, o sabor maravilhoso. Olha só, gente. Gostoso demais. Depois vocês vão fazer aí. Aí vocês me contam se vocês gostaram. Aí deixa eu contar para vocês. Quem não me segue ainda lá no YouTube. Fugiu a palavra. Já se inscreve lá, tá, pessoal? O link está na descrição. Oi, Frau. Seja bem-vinda também. É Chocolate Alegria lá, tá? Quem ainda não está lá no nosso canal, aproveita e já se inscreve depois que a live vai acabar. E lá no Instagram também. ontem eu criei um Instagram lá só para... Não, no caso, né? Eu tenho um Instagram da empresa e agora daí criei o Chocolate Alegria para o canal também. Então me sigam lá também no Instagram. Aí quem for fazer as nossas receitas, marca a gente lá ou coloca a hashtag Chocolate Alegria para a gente estar sabendo que você está fazendo as receitas que a gente passa, tá? Daniela Leal também está assistindo aí chegando agora. Mais 15 segundinhos. Acho que mais uma vez já vai estar pronto. Vamos deixando as dúvidas aí. Josiane, a primeira vez me assistindo. Seja bem-vinda até lá. Espero que vocês... que estão chegando aí para a primeira vez que vocês gostem, tá? Já estou nervosa de novo. Estou gaguejando. Faz parte. A Raquel. A Raquel sei que já está seguindo, é verdade. A Raquel já me segue aí desde bastante tempo, né? Acho que desde que eu comecei quase. Ah, deixa eu falar para vocês também sobre o avental. O pessoal estava falando que gostou muito do meu avental. É lindo, né? Está rolando um sorteio lá no grupo de um avental. Não é esse modelo. É o modelo da foto que está lá. É lá no nosso grupo de confeitaria Chocolate Alegria vai Adriana Rodrigues. Então quem quiser participar já manda a solicitação lá e compartilha aquele... Veja lá, tem as regrinhas descritas na publicação daí. É um avental muito lindo assim também. Parecido com esse, só que não é bordado, né? Porque esse aqui foi bordado especialmente para mim. Olha que lindo. mas é muito lindo que está lá também, tá? Que vai ser sorteado. Vai ser sorteado segunda-feira. Priscila, dá para rechear as trufas também. E fica bem gostoso. Muito gostoso mesmo. Inclusive, esse recheio que a gente fez agora eu vou usar em trufas depois. O que eu fiz antes. Beijos para a Juju e para a Lara que estão assistindo então lá junto com a Daniela Teixeira. A Daiane Knapp também é a primeira vez que está me assistindo e diz que está amando e eu fico muito feliz com isso. Está quase derretido aqui, pessoal. Só faltam umas bolitas. Agora eu vou colocar só dez segundinhos. Olha a Noely também. Seja bem linda, Noely. Se tiverem alguma dúvida vão deixando aqui nos comentários para eu saber, tá? A Francieli também primeira vez me assistindo. Olha, até achei de gente nova hoje me assistindo. Que bom. E eu espero de coração que vocês gostem. Então, para quem é novo e não me conhece ainda eu sempre fico nervosa quando é vídeo ao vivo, tá? Carla, obrigada. Eu tento me acalmar mas não adianta. Toda vez é a mesma coisa. Toda vez eu fico nervosa já com antecedência já fico nervosa. Daí as coisas começam a estar errado, né? Daí você vai torrar a velã aí a velã queima mesmo. Hoje de manhã foi uma tristeza. Aí eu fui derreter o chocolate porque eu queria fazer uns outros testes, né? O chocolate também não sei o que que eu coloquei um minuto no microondas também. Queimou. Queimou mesmo. De ficar preto assim, tá? Bem louca. Daí como essas coisas não dão certo daí que eu fico mais nervosa ainda. Oi, Ivone Neves. Ó, derreteu por completo. Pra colocar nas forminhas eu gosto de usar o auxílio de um saquinho, pessoal. Quem me acompanha já sabe que eu gosto muito de usar saquinho pra tudo porque é mais praticidade, tá? É um saco de plástico normal. O tamanho não interfere tanto. Esse daqui eu acho que é vinte por trinta. Mas o que interfere mais é a espessura dele que tem que ser a espessura de dez milímetros, tá? Eu uso muito nas trufas insufladas. Mas aí eu uso o mesmo saquinho pra fazer a decoração nos bolos e pra colocar na forminha e fazer os detalhezinhos e tudo mais. Norma está em São José dos Campos se recuperando de uma cirurgia. Boas melhoras pra você, então. Quando chegar em São Paulo vai fazer. Então tá bom. Quando você fizer manda foto pra gente saber que fez e me diz se gostou, tá? E melhoras aí. O saquinho só pra me auxiliar eu coloco dentro de um copo e coloco o chocolate aqui dentro. Mas dá pra colocar com a colher, dá pra derramar dentro da forminha e tal. Só que assim o plástico faz menos lambança. Ah, a Francielle tá me assistindo também. Primeira vez me assistindo mas já comeu meus doces. É verdade. A Francielle é aqui de rondom, né? E eu falei no perfil quando faço a live no grupo e no canal a gente sabe que a maioria é de fora, né? Aí aqui no perfil daí eu já não sei mais quem é cliente quem é daqui quem não é porque assim passa rápido e a gente às vezes não reconhece pelo documentário, né? Eu coloco ali no saquinho como eu já deixei muitas casquinhas prontas ó, deixa eu mostrar pra vocês essa forma aqui é a forma de naked cake, ó ela é própria pros naked cakes tem lá na Rafisa formas também pessoal, essa dali é da Rafisa muito boa pra quem faz esses naked cakes, né? Aí você faz assas de uma vez não precisa cortar e fica um trabalho bem bonito. Então corta a pontinha do saquinho não muito grande, tá? pra não fazer lambança coloca a pontinha lá longe pra não cair dentro aqui a Débora Santos também tá chegando aí agora seja bem-vinda essas forminhas ela sempre tem a marquinha, né? deixa eu colocar aqui vou mostrar mais de perto como ela tem esses detalhes a marquinha dela fica meio sumida ali no meio mas ela tem uma marquinha de chocolate lá dentro ó consegue ver ali? enfim tem a marquinha você coloca o chocolate até a marquinha só que ela tem esses detalhezinhos, né? então a marquinha fica bem sumida ali no meio mas é aqui assim, ó também se colocar um pouco a mais não tem problema não pode colocar menos, tá? se colocar mais depois a gente tira a rebarba não pode colocar menos então vamos colocar até a marquinha tá dando pra ver aí? essa parte não tem segredo coloca o chocolate na verdade o doce inteiro não tem segredo, pessoal é muito fácil de fazer mas aí dá pra fazer em vários outros recheios também dá pra usar recheio de brigadeiro recheio de café de ganache uma infinidade de sabores então eu vou colocar vou fazer só uma paninha porque eu já fiz algumas só pra mostrar mesmo pra vocês sempre que você for fazer chocolate acho que eu acredito que a maioria já sabe mas sempre tem aquelas pessoas que estão começando e é sempre bom relembrar sempre tem que dar uma batidinha que é a hora que a gente manuseia mexe o chocolate cria bolha de ar põe no saquinho cria bolha de ar e põe pra cá cria bolha de ar então a gente dá a batidinha pra tirar essas bolhas de ar se não faz isso pode acontecer dele ficar furadinho daí depois ficar alguns pedacinhos sem o chocolate tá? aí coloca lá em cima eu coloco de uma vez só a forma assim sempre coloco de uma vez mas você pode colocar uma por uma e daí colocar a forminha em cima tá? vou colocar assim coloco silicone essas formas de três partes foi uma benção que a pessoa inventou né? não sei se foi a BWB que inventou mas eu acredito que sim mas foi uma benção né? em todos os modelos de formas essas são as melhores encheu por completo sempre tem que conferir se foi até no cantinho certinho se não ficou nenhum buraquinho sem às vezes ele não vai até o cantinho essa parte que foi fora depois a gente corta tá? é o que a gente chama de rebarba recorta fora e ajeita com a faquinha ou com a tesoura conferiu? deu certinho aqui a gente só frisa aqui no cantinho não aqui se apertar aqui em cima aqui vai faltar chocolate depois às vezes até assim acaba faltando daí a gente quebra e faz de novo mas se apertar muito aqui então ele vai abrir aqui vai ficar um buraco daí não fica legal então a gente frisa aqui assim só pra ele a hora que ele soltar ele vai soltar retinho assim ó tá? já solta as rebarbas o que não solta ele vai a hora que a gente quebra ele sai tipo no lugar certinho assim não precisa cortar depois né? frisou leva na geladeira tá? marrara também chegou aí a marrara portolote seja bem-vinda leva na geladeira coisa rapidinha e eu já volto tá? cortei agora vamos fazer os enfeitezinhos deixa eu contar pra vocês normalmente eu uso os confeitos de açúcar especial da Luciana Costa tá? olha só aquele que é desse mas os meus pequenininhos acabaram e eu só tenho esse grandão esse grandão fica muito grande nesse bolinho tá? então eu fiz as minhas florzinhas de pasta de leite ninho tá? olha só a pasta de leite ninho eu já publiquei a receita daí depois qualquer coisa se vocês quiserem eu coloco nos comentários tá? é uma massinha bem simples só pra fazer detalhezinho assim mas essas florzinhas pequenininhas você encontra lá no site só que mais bonitinho tá? essa aqui eu mesma fiz então não estão tão bonitas encontra lá no site do Papel Arroz especial tá? tem vários confeitos de açúcar de vários modelinhos lindos maravilhosos só que como só me sobrou os grandes hoje que eu usei as pequenininhas em outras em outras receitas aí eu fiz de pasta pasta de leite ninho é tá? e também corações de chocolate corações branquinhos e corações cor de rosa eu já deixei pronto pra não ficar muito extensa a nossa live mas se alguém tem dúvida esses detalhezinhos também eu faço com a cobertura fracionada quando é pouquinha coisa eu uso a cobertura quando é coisa mais que fica mais grossa ou que é pra recheio daí eu uso sempre chocolate nobre tá? pra colorir assim a gente tem que usar o corante que é corante próprio pra chocolate tá? esse meu aqui já gastei já bastante então ele já tá colorido fora também que é o chocolate eu uso esse da Mix ele é um corante especial próprio pra chocolate sempre vem escrito aqui corante pra chocolate dá de ver aí tem várias marcas mas tem que ser pra chocolate se a gente usar o gel a hora que coloca no chocolate o chocolate implasta e você não modela mais nada tá? por causa do da água que tem no gel ali não sei qual produto tem lá dentro mas que não pode colocar no chocolate porque implasta tudo não dá certo tá? aí pra fazer esses coloridos tá? esse daqui é branquinho enquanto vai gelando lá eu vou mostrando os detalhezinhos a gente já deixa ele pronto esse eu vou fazer de dourado pra fazer dourado então a gente vai usar este pó aqui pó pra decoração dourado cintilante e um pincel esse pincel eu uso só na minha cozinha mas é um pincel comum de pintura tá? não tem não é um pincel especial pra isso e os confeitos de açúcar são os confeitos do papel é do site do papel rosa especial confeito de açúcar especial são maravilhosos tá? eu só não vou usar esse aqui porque ele é muito grande pra esse bolinho e as minhas pequenas como eu falei tá e falta aqui em casa tá? que eu gastei tudo é porque são muito lindos a gente coloca em tudo porque fica muito lindo mesmo coloquei nos bombons de morango que ficaram maravilhosos então eu vou pintar os branquinhos de dourado pra pintar então só vai precisar o pó é um pó pra decoração dourado cintilante esse e um pincel pó pra decoração tem também no site do papel rosa especial tá? é uma outra marca que tem lá que também é muito boa esqueci o nome da marca que tem lá se alguém estiver assistindo e conhece já me fala aí por favor tá? coloca aí nos comentários é pó pra decoração o nome aí eu coloco em cima de um potinho só pra não ter desperdício pessoal que for chegando aí vão falando pra mim se tá dando pra entender segura com a mão pega o pó no pincel ali pega o pó com o pincel aliás né e só pinta mesmo não precisa de bombinha não precisa de álcool de cereais não que não dá certo com a bombinha com o álcool claro que dá certo também mas que nem eu aqui não tem a gente tem que ter várias formas de fazer né não é porque não tem a bombinha que não vai fazer um detalhe dourado bem bonito aí eu já uso esse potinho aqui que é pra não dispersar daí cai tudo lá dentro e depois a gente reutiliza a Denise também tá assistindo com nós seja bem vinda aí pessoal que tá chegando Marina Schroeder a Patrícia também tá assistindo pessoal aqui da cidade né olha só que delicado fica bem facinho de fazer e dá um charme todo especial no final da receita tá? vou colocar aqui do ladinho vou fazer só alguns esse aqui é um lacinho depois eu vou mostrar pra vocês as forminhas que eu usei esse aqui é chocolate tá? esse não é pasta americana não é pasta de açúcar é chocolate esse lacinho que delicadeza também vou pintar de dourado aí eu fiz alguns rosas tem as florzinhas tem corações tem laços todos fica bonito aí a decoração fica aí a gosto de cada um dá pra fazer em vários temas por exemplo tema de princesas tem forminhas de coroa lá no site também tem as coroinhas acho que de açúcar já também tem várias lá tem as de aninha de açúcar no site do papel arroz especial pra fazer agora que já tá na moda Ladybug né Kátia também não tem a bombinha ó viu? tá vendo? dá pra fazer sem a bombinha também e não precisa de álcool de cereal tem gente que coloca no álcool de cereal e daí pinta com pincel também também dá certo tá? todas as formas dá certo o importante é testar sempre e se adaptar ao que você tem né? porque no mundo da confeitaria a gente tem tantas opções de utensílios pra comprar que não tem como a gente comprar tudo na verdade logo logo nossas forminhas já estão prontas lá a gente já recheia aí eu já tenho que derreter de novo o meu chocolate pra fechar os bombons tá? senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira né? eu sempre falo 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 e fico me enrolando aqui vou pintar só mais era só mais pra mostrar pra vocês como é fácil essa parte de fazer dourado né? eu já tinha já fiz o vídeo já tá no canal também só pintando né? mas às vezes vocês não viram achei melhor fazer ao vivo aqui mesmo pra quem não aprendeu ainda já aprende tudo de uma vez então aqui esse pozinho ó sobrou no potinho eu vou jogar minhas chocoballs e já vou fazer minhas pérolas esse pó não tem gosto não Lisiane ele é como estilo não tem gosto de nada só se você colocar demais daí sim mas ele nunca vai ficar demais porque você tira ó tira o excesso com o pincel mesmo tá? daí ele não tem gosto não aí eu coloco aqui e já faço as minhas chocoballs as minhas pérolas já deixo pronto tá? ela fechadinha assim ela não estraga vai durar uma semana inteira pra usar nos bolos e em outros doces também aí não tem desperdício é fácil de fazer não é mesmo? pelo menos eu acho super fácil agora a gente vai pra parte de rechear os bombons de avelã pra rechear eu também vou usar um saquinho vou colocar o meu recheio num saquinho mesmo que a gente usou recém o mesmo que eu uso nas trufas esse não é insuflado né? porque essa forminha é muito fácil de usar essa forminha de três partes e na verdade porque ela tem esses detalhes pequenininhos aqui eu até tentei fazer uma vez insuflada e agora eu tô com a mão dourada tem que lá lavar mas daí acaba vazando aqui nesses cantinhos daí não dá pra fazer insuflada nessa forma aqui tá? por causa dos detalhezinhos deixa eu o nosso recheio que eu fiz hoje de manhã não deu oito horas tá? mas já tá bom a textura dele ó olha só é muito gostoso gente a mistura do avelã com leite em pó chocolate branco é sensacional esse cheiro depois eu vou fazer trufa com o recheio que a gente acabou de fazer esse aqui a gente vai usar nos bolinhos e o que eu fiz agora pra mostrar pra vocês depois eu vou fazer trufas esse final de semana eu vou ter trufas bastante sabores quem tá chegando aí agora seja muito bem-vindo a gente tá fazendo bolinho bombom em forma de bolinho em forma de bolinho tá? que dá aí pra usar nas festas e também dá pra presentear agora tá chegando o dia das mães dá pra fazer numa embalagem bem bonita separei uma embalagem assim meio simples aqui que era o que eu tinha mas já dá pra presentear compra às vezes aí uma joia alguma coisa bem bacana e manda também um chocolatinho limpo não é mesmo? então nossas telas a gente deixa aqui do lado colocou no saquinho a Regiane tá amando a aula que bom a gente vai recheando isso aqui que já tá pronto mas eu vou daqui a pouco tirar aquele lá pra vocês verem tá? não tem segredo às vezes acontece de quebrar um ou quebrar aqui em cima aí eu só derreter e fazer de novo não tem problema acontece acontece com todo mundo até com quem tem experiência assim como eu tá? dúvidas deixem aí Priscila disse oba não entendi o porquê do oba mas qualquer coisa fala aí Lisiane quando é pra recheio não precisa temperar não quando é pra recheio não precisa se derrete já usa e quando é pra recheio nem a temperatura não interfere tanto né? que quando a gente vai modelar fazer as trufas fazer os ovos de páscoa precisa fazer a temperagem corretamente não pode esquentar mais de 50 graus a cozinha não pode estar muito quente todo esse processo né? quando é pra recheio não faz muita diferença só não pode queimar demais porque ele queima literalmente daí mas a parte de esquentar demais ou que a cozinha esteja quente não altere em nada daí derreteu coloca o creme de leite coloca o que você vai fazer pra dar o sabor prontinho uma colherzinha de brigadeiro não não entendi Kátia um desse modelo aqui mais aberto com tipo copinho assim é a última passou uma pergunta ali que eu não vi tá? manda de novo daí pra mim porque já passou pra cima passou rapidinho eu não vi eu vi que tinha uma pergunta mas não deu pra ler tá? então escreve de novo pra mim saber quem chegou depois e eu explicava e tem sorteio depois que passar acabar a live vai ter sorteio de um bico um bico da Mago que quem vai enviar aí é o nosso parceiro a Rafiza Formas aí tem que comentar eu quero tá? pra mim saber quem tá querendo participar do sorteio também então pode ser num pratinho pode ser numa forma assim como eu tô usando nessa forma aqui também da Rafiza Formas as formas pra next cake coloca viradinho ó esse aqui ficou com um pouquinho ficou com um buraquinho ali ó a gente descarta e derrete esse chocolate de novo tá? você faz alguma coisa da Lilybug? então docinha é que docinha eu não faço personalizados tá? mas tem lá no site do Papel Rua Especial eu vi hoje as joaninhas que já vem prontinho pra você colocar aqui em cima ficaria perfeito né? coloca em cima do chocolate branco ou em cima do chocolate normal também ah Cátia o acabamento complica que nem nessa parte aqui o acabamento vai ser mais o nosso detalhe em cima mas se você vai usar assim tem que fazer um acabamento bem caprichado aqui na borda né? aqui eu não caprichei muito pra tirar as rebarbas porque a gente vai fechar e vai colocar nas caixetas depois fechando foi minha primeira Páscoa piscurso com a Thalita Soares vendi bem os ovos mas passei muito sufoco ah é que o chocolate nobre ele tem todo o processo da temperagem eu já tenho lá no canal como eu faço a minha temperagem banho maria frio que não é só muita gente fala assim não, você esquenta daí você esfria daí tá bom pra usar mas não é assim que funciona a cozinha não pode tá quente de jeito nenhum não pode passar de 28 graus o chocolate não pode passar de 50 graus no derretimento não pode ficar tempo demais na geladeira tem vários fatores que alteram aí pra trabalhar com o chocolate nobre nessa parte de fazer as casquinhas tá eu trabalho aí há 7 anos já então as trufas eu faço com o chocolate nobre as outras coisas tudo com o chocolate nobre só quando é assim detalhezinhos pequenos porque esse aqui fica bem fininho e como é um doce que fica aberto então o brilho dele fica mais bonito o fracionado mas dá pra fazer com o nobre também no caso né mas as outras partes todas eu faço com o chocolate nobre eu uso da marca Melk mas indiferente da marca ou o que vale aí é você fazer a temperagem bem certinho Patrícia chegou agora depois vai ficar salva tá agora a gente já tá terminando mas a live vai ficar salva depois pra vocês acompanharem e mais tarde também vai estar lá no canal do Youtube tá então deixa eu baixar um pouquinho mais aqui então com o auxílio do saquinho já recortei não recorta muito grande dá pra colocar com colher dá pra colocar com colher também mas é mais trabalhoso tá então eu pego aqui com cuidado e coloco lá dentro aqui se você quiser colocar a luva pra não marcar pode colocar a luva eu tô pegando com cuidado não tá marcando tá eu vou abrir um pouquinho mais por causa dos pedacinhos da avelã a Endinara também tá me assistindo olha só seja bem vinda não enche muito até a borda deixa um espacinho pra gente fechar porque ele tem que ficar bem retinho depois pra ele ficar bem de pé tá se precisar aqui você ajeita com uma colherzinha se precisar mas ele vai baixar até que a gente enche os outros eu vou encher esses aqui daí eu já vou lá pegar aquela forminha que a gente colocou na geladeira pra mostrar pra vocês como Tânia nós estamos fazendo bombom de avelã nesse formato de mini bolo aqui que é um bombonzinho pra festa ou pra presente tá essa quantidade de recheio que a gente fez essa medida ele vai dar ali mais ou menos 20 bolinhos desses mais ou menos tá tudo varia conforme a quantidade que você vai colocar aqui dentro às vezes coloca um pouquinho mais às vezes coloca um pouquinho menos também na hora de pesar às vezes pesa um pouquinho uma graminha mais uma graminha menos então dá diferença tá esse esse recheio deve ficar delicioso em bolo vulcão pode ser só que daí você pode colocar um pouco mais de creme de leite porque ele fica bem firme pra vulcão tá pode segurar na mão pode fazer assim na forma mesmo as duas formas dão certo e aqui a gente vai fechar com a cobertura a mesma que a gente usou nas casquinhas eu a minha já endureceu então não endureceu olha só tá bem molinha ainda então a gente pode usar no mesmo saquinho que eu usei alguma dúvida até aqui pessoal esse bolo fica delicioso principalmente porque esse recheio é sensacional e agora agora eu pego de novo deixa eu limpar aqui minha mão no pano né tô bem atrapalhada aqui fecha com cuidado pra não colocar chocolate demais porque a base tem que ficar bem retinha tá só isso Fran não vou vender esses não porque você ia querer esses é só pra live mesmo quando eu faço pra live assim é raro vender normalmente a gente come a não ser que você queira muito daí eu vendo pra você fechou todos eles ó sempre deixando bem retinho se colocar chocolate demais não sei se tá dando pra ver bem certinho se colocar chocolate demais daí depois a hora que virar ele vai ficar bambu tá então tem que cuidar bastante nessa hora também por isso não pode colocar muito recheio e nem pode colocar muito chocolate aqui eu só vou fechar esses aqui eu já vou lá tirar da geladeira que é a que nós fizemos porque senão fica muito tempo na geladeira ele soa se ele soar ele vai perder o brilho ele vai ficar feio tá eu falei aqui se você quiser você pode estar usando a luva pra não ficar marcado mas ele não tá marcando muito tô pegando só no cantinho com cuidado né todo cuidado é pouco pra fazer qualquer coisa nessa nossa área né eu acho que em qualquer trabalho que você escolhe você tem que fazer com cuidado com muito amor muito amor e carinho Kátia eu vendo ele a 2,75 já tá quase quase cristalizado aqui a gente tem que levar na geladeira mas ele vai levar na geladeira já vai tá quase pronto 2,75 cada mas como eu falei no começo do vídeo tem que calcular de acordo com o seu custo porque varia muito de cidade pra cidade né aqui na cidade tem 3 lojas onde eu compro os chocolates e as coisinhas pra mim trabalhar e dá muita diferença de uma loja pra outra agora imagina pra outras cidades então dá muita diferença não faça isso tá que eu fiz agora de encostar em cima isso vocês não façam vocês aprendem só as coisas certas tá é a que a gente leva na geladeira então eu vou levar essa e vou trazer aquela outra que a gente fez voltei ó ficou bem opaca a gente percebe ali que tá solta aí a gente tira em cima de alguma coisa que eu vou usar a mesma bacia que a gente usou pra derreter o chocolate porque vai cair as rebarbinhas tá solta com facilidade aqui o silicone tá embaixo eu já vou tirar essas rebarbas a gente derrete de novo tá não precisa dispersar derrete quando aí fica a critério de cada um agora a gente tira a hora que a gente tira o silicone já cai quase toda a rebarba não sobra quase nada o que sobrou ali daí a gente já vai ajeitar com a faquinha tá mas como a gente apertou ali aquela hora que eu mostrei pra vocês aí automaticamente ele já praticamente elimina essas rebarbas que ele quebra na hora que a gente tira o silicone tá Michelle também quer participar do sorteio isso aí pessoal o bico de confeitada da Mago é muito bom é do nosso o que vai ser aí é o parceiro Rafiza tá lá no site tá o site tá na descrição da Rafiza Formas gente lá tem muito modelo de forma de acessório bicos de confeitar a parte de fluê espátula tem muita coisa boa lá no site tá e é bom que aí você pode comprar várias coisas de uma vez e um frete só né vocês querem que eu recheie esses também ou esses eu posso rechear depois a gente pode deixar por depois né já mostrei pra vocês como faz só vou mostrar bem como tirar a rebarbinha tá a pior parte dessas forminhas são esses silicones agora pra lavar né essa é a pior parte na minha opinião agora com uma faquinha ou pode ser também com uma tesourinha fica a critério aí de cada um com a tesoura é mais fácil até mas aí eu vou mostrar aqui com a faquinha que é o que eu tenho na mão agora é só passar retinho vai tirar a rebarba e vai ficar um acabamento bem bacana bem facinho não tem segredo né vou colocar aqui na minha mesinha tirou rebarbinha aí já vai pra parte de rechear olha a Frau comprou as formas da Rafisa logo logo chega mas a gente sabe que o correio não tá dando né o correio tá demorando mas logo chega tá você vai amar as formas são muito boas de qualidade o atendimento é muito bom lá também é isso aí é só tirar a rebarbinha ó tirou tá retinho gente já tô quase uma hora aqui e vocês estão aí comigo ainda eu achei que ia ser uns 15 minutinhos e ia tá pronta a live de hoje né só achei mesmo que eu fico tagarelando 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 e a receita que é bonada né então eu já vou conferir que a outra receita lá já o que a gente mexeu já deve tá pronto pra gente dar o acabamento onde que eu coloquei o meu saquinho aqui como ele tá no saquinho eu posso derreter ele aqui nesse saquinho mesmo tá esse saquinho ele pode ser colocado no microondas tem alguns que não podem normalmente vem descrito na embalagem em cima daí tá esses não tem perigo tem alguns que são prejudiciais de saúde não pode não pode esquentar tá esse daqui ele não tem ele é apropriado pra colocar então coloca aí 10 segundinhos só ele tava quase derretido mas já tava começando a muito obrigada Juscelia eu não vi como faz o recheio Tânia vai ficar salvo tá aqui no meu perfil vai ficar live e depois eu vou colocar também lá no canal esse vídeo tá porque agora a gente já tá no final então não tem como refazer mas é um recheio super fácil de fazer primeira vez que me assiste gostou Kátia que bom fico bem feliz a Lisiane também tá amando vou comprar e fazer faz sim vale a pena eu comprei essa forma já faz muito tempo aí eu demorei pra começar a fazer daí as primeiras vezes eu fiz também não deu muito certo e daí de repente começou que ficou bonito e deslanchou e agora eu vendo super bem esse docinho porque fica bem bonito o prêmio vai pelo correio Priscila tem que comentar eu quero eu vou fazer o sorteio depois que eu sair da live tá eu vou dar um número pra cada um e daí depois eu vou estar sorteando naquele aplicativo sorteador que daí não tem erro tá é sorteio mesmo não tem chucho não tem nada vai pelo aplicativo eu só não vou fazer agora pra ligarem porque eu não tenho outro telefone e eu achei que o talo de da Serena ia dar pra fazer ligação mas não dá também então a Cláudia seja bem-vinda adoro meus doces que bom vou lá pegar na geladeira então rapidinho já endureceu nosso chocolatinho aqui coisa rápida porque uma que é fininho e outra que o chocolate já tava meio morninho aqui com o tempo fora então eu já derreti de novo aqui a gente vira eles aqui deu um probleminho não tem problema já consertamos ficou um buraquinho pra colocar os nossos enfeites a gente vai usar o próprio chocolate pra colar vou colocar aqui vou fazer um de cada fazer com um dourado que fica lindo olha só coração dourado pedido das mães né super combina coloca em uma caixinha bem bonitinha coloca um pinguinho ó agora vou colocar o lacinho coloca um pinguinho de chocolate e cola em cima do nosso bolinho pra fazer assim eu tremo tudo gente sempre pra fazer uma coisinha mais delicada eu fico tremendo e a florzinha essa florzinha aqui eu fiz com a pasta de leite em pó mas você encontra umas florzinhas de flor de açúcar super lindas lá no site do papel rosa especial tá são confeitos de açúcar especial ó todos eles ficaram bem bonitinhos coração laço e ali ah a Dani Mello chegou agora é isso aí Dani pra participar do sorteio escreve que eu quero pra vocês pra mim saber que você quer participar do sorteio né e eu vou fazer o sorteio depois que eu sair da live vou dar um número pra cada um que quis participar do sorteio e vou sortear pelo aplicativo sorteador tá vou gravar pra vocês verem depois não sei se eu vou gravar ao vivo ou se eu vou gravar o vídeo normal mas é pelo sorteador não tem erro tá pessoal é super certo e daí vai pelo correio vai chegar aí na sua casa tá é um bico da mago que quem vai enviar é a Rafiza Formas o link do site da Rafiza Formas tá na descrição pra quem tiver interesse de encomendar aí tem muitas opções lá de formas e acessórios pra nossa área de confeitaria vou colocar aqui o que que eu vou colocar aqui mais um rosa ou mais um dourado vou colocar mais um dourado né dourado fica lindo chegou e compartilhou Márcia muito obrigada seja bem vinda a gente tá terminando agora os nossos docinhos tá nossos bombons em formato de bolo ó a gente fez aqui deu 4 5 10 10 docinhos ó sobrou um pouco mais do que a metade do recheio então que nem eu te falei no começo dá de 20 a 22 unidades bem tranquilamente com esse recheio maravilhoso que a gente fez pra quem chegou agora tá a live vai ficar salva e depois vai estar lá no canal quem puder ainda compartilha aí pra mais pessoas assistirem tá ficou uma delicadeza vou embalar pra vocês verem tá já tá demorando mesmo vamos demorar mais um pouquinho olha só pessoal não ficou bonito o dourado perto da luz ele desfoca né fica tipo claro não é uma coisa assim muito chique né eu nem chamo de doce fino porque eu não vendo doce finos eu só vendo os doces tradicionais pra mim é um doce tradicional mas é um bombom no formato mais bonito né não é claro tem gente que faz uns cheios de detalhes maravilhosos tá eu não consigo fazer aqueles lá faço assim simples mas lindos não é mesmo pelo menos eu acho lindo aí a gente coloca nas caixetas deixa eu ver onde eu larguei elas tá um por aqui eu sei que eu separei lá vou colocar uns na embalagem vou colocar na embaladinha transparente que ela é altinha e cabe bem certinho o nosso doce tá essa fitinha personalizada aqui quem fez pra mim foi a AMF etiquetas ó colocou minha logomarca na fita muito linda e eu amei e aqui não tem segredo vai embalar vou usar essas caixetas que são pra bombons vamos ver se vai caber essa tem uma que é maiorzinha acho que ali vai caber a vermelha só fica fofo verdade né pessoal pessoal falando que é lindo e fofo é verdade é uma coisa diferente assim não é um simples bombom é um bombom ali que dá um carinho a mais pra quem a gente vai presentear ou fica também dá um charme todo especial quando é pra festa né esses aqui eu vou deixar fora pra festinha e esse aqui é a menorzinha caixeta senão não cabe na minha embalajinha aqui que eu quero mostrar pra presentinho né normalmente no dia das mães a gente não vende tanto Tânia já a gente já fez o recheio tá a gente fez o recheio no começo da live e a live vai ficar é salvo aqui no meu no meu perfil né tô no perfil hoje eu tô no grupo e depois eu vou colocar lá no canal também então pra quem perdeu o começo daí depois assiste de novo o começo do recheio tá o recheio que a gente fez no comecinho não tem como fazer de novo agora tá mas vai ficar salvo né é só rever vou colocar também esses são aqueles plastiquinhos nacarados né não se chamam de tapetinho indiferente do nome que você usa mas são os tapetinhos nacarados plastiquinho eu não sei se não nem tão vendo o que eu tô fazendo né porque eu tô escondidinha aqui vou colocar aqui mais pertinho eu só coloquei no plastiquinho mesmo e agora aqui eu vou colocar todos dourados normalmente então no dia das mães não vende tanto chocolate né porque o pessoal compra os presentes mais bacanas pra dar de presente pras mães mas é muito legal comprar um outro presente e uma lembrancinha de chocolate também porque não tem quem não goste de chocolate né então ó daí esse aqui vai ficar uma lembrancinha que não vai ser muito cara pessoa que vai dar aí um presentão pra sua mãe já dá um chocolatinho junto ou você mesmo às vezes quer fazer uma surpresa aí qual mãe não gosta de ganhar um presentinho feito pelo próprio filho né ou se você quiser fazer pra festa ou pra presentear qualquer pessoa uma boa lembrancinha em qualquer ocasião colocou na caixinha esse aqui não é uma caixinha é uma embalagem transparente tá mas também fica todo delicado porque daí fica o doce bem amostra tá eu vou fechar vou fazer o laço com a minha fitinha bem bonitinha a fita de cetim dá um acabamento mais bacana aí no seu trabalho tá mas também dá pra usar aqueles laços prontos também não tem problema usa aí qual você preferir o de cetim sempre vai ficar mais bonitinho esse aqui ainda vem com a minha logomarca feito lá pela AMF etiquetas show de bola vocês estão escondendo ali vocês nem me falam que eu tô escondido e olha só se não fica uma lembrancinha bem bacana o que vocês acharam dá pra presentear e fica uma lembrança bem bacana ou dá pra usar nas festinhas vou embalar esses outros aqui rapidinho na caixeta na caixeta é o que encaixa melhor tem as as embalaginhas de flores e as embalagens comuns só que daí como ele é grandinho aqui né então ele não se ajeita muito bem naquelas embalagens de flores eu já tentei colocar não ficou muito bom fica mais mais bonito aqui nas caixinhas comuns mesmo mas claro pode ser que tem as vezes umas embalagens diferentes que vai ser ali tem que sempre experimentar tem o bombom bem casado que eu faço ele não serve nem uma dessas embalaginhas mais bonitinhas tem que ser só na comum ou sem embalagem depende do doce tem os doces que ficam tão lindos mas daí a gente não consegue embalar e assim vai pronto gente prontinho 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 demorei mas acabei e eu achando que a live ia ser rapidinha hoje toda vez eu penso não, hoje a live vai ser rápida olha com a florzinha nem mostrei de perto com a florzinha pra vocês né depois eu vou colocar na descrição me ajudem a lembrar depois de colocar na descrição são os ingredientes tá pessoal porque normalmente eu coloco só no vídeo mesmo falam no vídeo né então ficou todos lindinhos olha só com o coração com a florzinha com o lacinho eu espero que vocês tenham gostado tá a live vai ficar salva aqui no meu perfil e também depois lá no canal se ficou alguma dúvida falem agora ou calem-se para sempre mentira pode pedir depois também não tem problema para presentinho para lembrancinha também dá para colocar naquelas caixas bonitas tá só que tem que verificar a altura porque tem umas caixinhas que eu tenho aqui em casa ela é mais baixinha e daí não cabe não cabe na altura tá então tem que conferir antes de oferecer para o seu cliente por isso que é bom sempre fazer os testes tá para ver se vai dar certinho vai dar a embalagem tudinho tá alguma dúvida até aqui nadinha de nada posso me retirar então então eu vou sair aí eu vou dar um número para cada um que participou que quis participar do sorteio do bico bico de confeita beijos tchau bico de confeita